Tinha um cara muito lindo que eu queria ficar, mas ele é muito ridículo e disse que só transava com mulheres virgens. Ridículo! Sei que eu já deveria ter parado por aí. Deveria! Mas eu disse pra ele que era virgem do buraco fundo e dei pra ele menstruada só pra ele achar que tirou a minha virgindade. Não! Palma aqui, ó! Vim fazer uma confissão. Não me julga. Amada! Uma coisa que a gente não faz é julgar. Eu tô dando pro velho. Quer dizer, uma relíquia. Ele é muito esforçado. Tenta fazer de um tudo, mas é muito ruim. Só continuo porque ele tá pagando a minha faculdade. É o vai dar lanche. Tenho uma dúvida e um pedido. Dá pra ensinar o homem a chupar direito? E o meu pedido é um velho bom de cama pra pagar a minha faculdade. Oi, 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 minha gente linda. Domingão, domingão é aquele dia gostoso. Black Friday acabou de acontecer há quantas anos do seu cartão de crédito. Deixa pra mim aqui nos comentários o que você comprou de desnecessário na sua vida. Qual foi a compra que você fez que você vai se arrepender profundamente na sua vida. Eu espero que você tenha participado da minha Black Friday. É isso? Não participou? Vamos de pérolas. Vamos de pérolas. Jéssica. Tinha um cara muito lindo que eu queria ficar. Mas ele é muito ridículo. É lindo e ridículo. Que isso? E disse que só transava com mulheres virgens. Ridículo. Sou obrigada a ler o restante? Já fiquei nervosa aqui. Imagina achar a pessoa que nasceu em triagosto e setembro. Deve ser muito difícil. Vinte? Ou sim, que é de virgem. Ah, vai cagar, garoto. Sei que eu já deveria ter parado por aí. Deveria. Mas eu disse pra ele que era virgem. Do buraco fundo? Não, pera. E dei pra ele menstruada. Só pra ele achar que tirou a minha virgindade. Não. Palma aqui, ó. Jéssica Maria. Inteligentíssima. Ela dá um jeito, né? Agora, ele que não sai do meu pé. Porque eu consegui usar as técnicas do pompoarismo. Olha aí. Pra deixar bem apertadinha. Maravilhosa. O problema é que eu só queria saber se ele era bom de cama mesmo. E ele agora quer um romance. Ah, apaixonou. Chonona, chirulaninha, apertadinha. Do aperto e solta. Jéssica. Jéssica. Você deu um golpe no golpista. Perfeita. Jéssica, eu não vou falar nada. Jéssica, eu só estou aqui para lhe aplaudir aqui. Esfrega na cara do ridículo mesmo. Bora, Marília. Vim fazer uma confissão. Não me julga. Amada. Tem uma coisa que a gente não faz, é julgar. Só os ridículos, de vez em quando. Isso, cara, eu comebi, ó. Jéssica. Xingo mentalmente. Às vezes externamente também. Mas quem sou eu para julgar alguém na fila do pão, querida? Eu estou dando para um velho. Oi? Quer dizer, três pontinhos. Uma relíquia. Porque, gente, eu já lembrei de Harry Potter aqui na mesma hora aqui, ó. Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa. Ele é muito esforçado. Tenta fazer de um tudo, mas é muito ruim. Ô, Marília. Língua dura e pau meia bomba. Ué, que era pra ser duro, tá mole? Que era pra ser mole, tá duro? Como é que você tem aqui, Marília? Só continuo, porque... Ah, não, Marília, aí não dá pra mim. Porque ele tá pagando a minha faculdade. É o pai da lanche. Tenho uma dúvida e um pedido. Tô até com medo de ver, Marília, aqui. Tu não vai pedir pra eu pagar a tua faculdade, Marília? Dá pra ensinar o homem a chupar direito? Dá! Eu acho que essa é a dúvida. Ou será que esse é o pedido? Mesmo eu explicando onde eu gosto, quando ele faz, não fica bom. Já sei, Marília. Você vai fazer o seguinte. Vai falar pro seu relíquia. E tem o seu madruga? Então, tem o seu relíquia. Você vai virar pro seu relíquia e falar assim, então, seu relíquia. Bora assistir uns vídeos aqui, ó. Tem uma moça aqui na internet que ensina uns negócios legais que eu tô aprendendo pra usar com você. Meu relíquiazinho, delicinha. Bota o relíquia pra assistir os meus vídeos que eu ensino. Fazer os chupes aí, Marília. É isso. Marília, pera, o que que é internet? Aí? E o meu pedido é um velho bom de cama pra pagar a minha faculdade. Ah, que toque. Gente, Marília é sugar baby mesmo. Você tá confundindo a minha profissão, querida. Marília, você tá me achando com cara de cafetina. Marília, trabalhamos com limites, Marília. Fica ofendida. Tá achando o quê? Mas você sabe que... Não sei onde eu vou arranjar um velho. Sim, Marília. Faz o seguinte. Se congela, vamos esperar que a tecnologia do mundo, né? Invente essa tecnologia. Aí você se congela. Descongela daqui uns 30 anos. Que os meninos da geração nova vão tá tudo velho. Igual o Capitão América. Aí tu pega um Capitão América. 107 anos, shape travado. Nossa, Ilha. Aquela relíquia... Aquela relíquia... Aquela relíquia querida que eu queria. Mas ó, vamos aqui ó. Só pra vocês entenderem. Existe, gente, a sugar baby e o sugar daddy. O que é sugar baby? Essas são as meninas que pegam o dinheiro do cara que tá com um monte de dinheiro. Tá no fim da vida. Não sabe onde vai gastar o dinheiro. Tá afim de transar. Resolve financiar a faculdade de alguém. O flicono de alguém. Não sei o quê de alguém. E as meninas estão afim de financiar o resto de estadia do ser humano aqui na Terra. Entendeu? É uma moeda de troca aqui, bicho. Só pra vocês entenderem o que é uma sugar baby e o que é um sugar daddy. Próxima pergunta. Raíssa. Bom dia, Cátia! Eu tô fazendo maratona no seu canal. Muito bem, garotinha! Gente, assiste os vídeos antigos. Tem tanto conteúdo bom antigo. Mas tanto conteúdo bom lá pra trás. Tem tanta relíquia. Você viu aqui, ó. Me chamou de velha. Mas ela não tá errada. Eu sou uma sugar mommy da internet. Contribuindo com conhecimento há 10 anos, querido, nesse YouTube, quando tudo isso aqui era mato. E o que eu peço como moeda de troca sua? Uma dedada! Um like? Uma inscrição sua? Apenas isso? Não custa nada! Não custa nada! Quero te contar uma história um pouco trágica. Eu ia falar, conta! Aí eu li um pouco trágica. Aí eu já disse, não quero saber, Raíssa. E um pouco engraçada. Então tá, a gente quer ouvir. Eu fui dar pro cara e ele achou que eu tinha gozado. Mas era só corrimento mesmo. Apesar de não sentir dor, o cheiro fica muito forte. Ele gostou muito. Mas por dentro, eu fiquei com dó dele. Nossa, gostou gostoso. Aí, lâmbe-se. Eu não achei engraçado não, Raíssa. Eu só achei trágico só, minha irmã. E vocês têm que entender que tem diversos tipos de corrimento, gente. Continua assistindo os vídeos até você achar o vídeo que eu falo dos tipos de infecções. Porque eu já ensinei aqui nesse canal pra vocês os tipos de infecções aí. Quando a gente tá com candidíase, que é o fumo da cândida, que dá uma coceira, irmã. O corrimento, ele vem o quê? Parecendo leite talhado. Que cês não sabem o que que é, porque cês são da geração leite de caixinha. Na minha época da relíquia, nós tínhamos que comprar o leite da vaquinha mesmo. Botava o leite pra ferver. Porque esse negócio de leite pasteurizado é moderno isso daí. E o leite, quando tava azedo, talhava. Por que que tinha que botar pra ferver? Pra saber se o leite tava bom ou se tava azedo, tava ruim, tava estragado. Aí o leite talhava e dava uns grumos. Ah, bota uma foto aí que é mais fácil de explicar aí de tudo que eu ficar tentando... Bota foto aí. E na hora que tu tem coragem de enhanhar com aquele negócio, no começo é até um alívio, porque dá coceira. Mas depois, porque coça muito. Mas depois... Opa, pera aí que é meu alarme. Por quê? Porque véio, relíquia, tem alarme no celular. Olha, eu vou mostrar o tanto que eu sou véia pra vocês. Olha aqui, olha. A véia cheia da cápsula por dia da semana. Kátia, é remédio? Não é. É tudo suplementação. Porque véio tem que suplementar. Relíquia, suplementa. Entendeu? Pensa se nos meus vídeos de 10 anos atrás tinha. Não tinha. Não tinha? Já que envelheceu, envelheceu como um... Cada vez mais gostosa. Melhor. Cada vez melhor. Não pode chamar de gostosa. A chance que você teve de corrigir seu erro, você engasgou. Vamos voltar pra pergunta de raiz. Enfim, eu tava respondendo raiz. Já quando você tá com uma vaginose, que é o quê? Uma infecção causada por uma bactéria, a gardinerela. Ela também vai dar coceira. Ela também vai doer ali na hora da relação. Só que ela causa um mau cheiro muito forte. A bactéria altera a nossa microbiota vaginal. E quando entra em contato com o esperma, menina, é um odor. Pode, minha filha. O que que faz, Kátia? Vai no gineco, amada. Tem que ir no gineco. Tanto em caso de candidíase, de gardinerela, como qualquer outra infecção que vocês tenham. Tem que ir no ginecologista. Porque o gineco é quem vai aí prescrever ali a receitinha. Às vezes tem que tomar antibiótico. Se é infecção por bactéria, provavelmente tu vai ter que tomar um antibiótico. Aí saber qual que é o antibiótico certinho ali. Então, tá com infecção? Nhanha não, louca. Que a gente pode sair espalhando e sair pra galera também, né, amada? Não é bacana. Não é legal, Raíssa. Então assim, sem julgamento. Mas com juízo na cabeça, né, querida? Esse biótico serve pra quem é bim. Eu vou sair. Vou embora. Vamos. Deixa ele sozinho. É nesse clima mórbido de piada sem graça do editor que ele hoje não acertou uma. Hoje falamos de sugar babies e sugar daddies aí pra lá a primeira vez. Eu nunca tinha falado desse assunto aí. E cês juntos, hein, camisinha. Mas se tiver com infecção, não transa. Pensa que você não vai passar isso pros coleguinhas. Não é engraçado. Se é o contrário, tu ia ficar feliz? Hum, hum, hum. E assim, ritmo bronca hoje, hein? Ritmo puxão de orelha. Que a gente tá aqui pra causar entretenimento, pra causar esclarecimento. Mas pra dar uns puxão de orelha de vocês de vez em quando aí também. Beijo na bunda. Até segunda. Juiz.